Parecia que eu tava flutuando, as minhas pernas pesou. Foi um jogo bem atípico. É perinho no chão, acho que é continuar aqui. O grêmio tá difícil. De novo essa sessão. De novo isso. De novo. Não adiantou ser caótese, né? Daqui a pouco a gente vai falar o que tá rolando aí nessa polêmica. Vamos explicar direitinho. Porque hoje é daqueles dias, dia que a gente gosta, dia de Libertadores, com o Atlético fazendo o jogo decisivo. O jogo é contra o Jorge Wilsterman. Jorge. Jorge Wilsterman. Jorge. Não é Jorge. Jorge. 2.500 metros de altitude lá em Cochabamba, na Bolívia. Historicamente, jogar no alto do morro sempre é difícil, né? E o Atlético tem experiência própria e conhece muito bem os efeitos da altitude. Jorge. Mais um cenário pra conta. E pela terceira vez o Atlético pisa em solo boliviano pra uma partida de Libertadores, agora em Cochabamba. Oh, Cochabamba, querida. Ciudad de mágico encantou. Mas não se engane pelas belas paisagens da Bolívia, porque é nas montanhas que mora o perigo. Um fantasma que atende pelo nome de altura ou altitude. O coração acelera, o pulmão sente a falta de oxigênio e a bola fica muito, mas muito mais rápida com o ar rarefeito. Até a seleção brasileira já provou desse veneno. Em 1993, com direito a frango de Tafarel, o Brasil conheceu sua primeira derrota na história das eliminatórias, na altura de La Paz. Em 2014, nesse mesmo estádio, o Atlético precisava só de um empate com o The Strongest pra avançar às oitavas de final da Libertadores. Mas em duas saídas precipitadas de Weverton, o Atlético foi derrotado por 2 a 1. Em um jogo que teve até gol de Adriano, Imperador, em meio à eliminação. Mas a história mais inacreditável envolvendo o Atlético e altitude aconteceu em 2002, também em uma Libertadores. Realmente foi um jogo bem atípico pra nós, né, naquele momento lá. Eu me lembro que quando eu cheguei no vestiário, eu sentei no banco, parecia que eu tava flutuando, as minhas pernas pesou. O estádio Hernando Cílias, em La Paz, foi novamente o palco de um jogo maluco. O Atlético venceu o Bolívar por 5 a 1 até descida para o vestiário. A partir do momento que terminou o primeiro tempo, aí a gente sentiu realmente o que quer jogar na altitude, o efeito. Os atletas do time do Bolívar falaram que vocês não vão ganhar, já na saída do campo. No segundo tempo, o que ninguém poderia imaginar aconteceu. Com o Atlético esgotado fisicamente com dois jogadores a menos, o Bolívar buscou o empate, dando números finais ao jogo. Um incrível 5 a 5. 5 a 5 está o partido, e partidaço. Eu me lembro que o Adriano Gabiru levantou para molhar o rosto, já meio que tonteou. O Ilan vomitou muito. O próprio Dagoberto, que voou naquele jogo, também sentiu as pernas muito pesadas. Só que a gente achava que aquilo era normal, era do momento ali, né? E que o segundo tempo seria aquela mesma correria que a gente fez, aquele mesmo abafa. Só que foi diferente, a gente voltou para o segundo tempo, parecia que o Bolívar estava anos luz na nossa frente, e a gente parecia que não conseguia sair do lugar. Aqui na Arena da Baixada, nessas cadeiras, o torcedor do Atlético viu três vitórias, oito gols marcados, nenhum sofrido. Mas o time só vai voltar a jogar em casa pela Libertadores, se conseguir a classificação para as oitavas de final. Isso depende de dois jogos seguidos longe de Curitiba. O saldo de gols feito nos jogos em casa pode permitir que a classificação venha com só mais um ponto somado. E o Thiago Nunes já tinha alertado isso. É importante lembrar que em 2017, se eu não estou equivocado, a gente classificou para a segunda fase do saldo de gols, né? Porque é um quesito que eu penso que ele vai... Tem grande chance de ser definidor de classificação ou não lá na reta final, na última rodada. Bailarina do papai. Nós temos uma paridade entre as equipes grandes. O desafio não é fácil. O Jorge Wilsterman precisa da vitória para se manter com chances. E como mandante, o time boliviano está invicto nos últimos dez jogos de Libertadores. Desde 2011, os aviadores não sabem o que é perder em seus domínios. Há a altitude. Publicamente, já todos sabemos uma diferença significativa em jogar na altitude, porque a velocidade do jogo é outra. A própria questão física é um pouco afetada. Mas o nosso departamento de fisiologia, os próprios médicos já nos informaram que esses efeitos se acentuam em torno de 3 mil metros. Que não é o caso que a gente vai enfrentar lá. Cochabamba está a 2.560 metros acima do nível do mar. Tem altitude, mas não é das mais assustadoras, se comparados aos quase 4 mil metros de La Paz ou Ururo. Existe um efeito de altitude, mas eu acho que vai ser mínimo para esse jogo. A gente vai ter que ter uma capacidade de manter um ritmo forte. Temos que utilizar as nossas melhores armas dentro do que a gente vem construindo, sem mudar muito a nossa característica. Mas sabendo que é um jogo de Libertadores, então a gente tem que saber jogar fora de casa como tem que jogar no Rio de Janeiro. Um jogo decisivo contra um adversário pressionado, empurrado pela sua torcida e reforçado por um elemento invisível, mas letal. Ingredientes de sobra para mais uma daquelas noites épicas de Libertadores. E que o final dessa história entre Atlético e Altitude, dessa vez, seja diferente. Olha, eu não vou nem perguntar que substância você fez uso nesse vídeo. O chá de coca que eles tomam lá. É o chá de coca da Altitude. É o chá de coca lá. Eu acho que até vou fazer o seguinte, acho que até eu vou lá para cima, para me acostumando um pouquinho antes do jogo. Vai para a Altitude, vai. A gente tem que acostumar, tem que acostumar antes do jogo, tá? Entendi. Vai para lá. Tchau. Vai para a Altitude. Ih, faltou força. Feijão, feijão. Vai, vai, vai. Fazou. Foi. Então tá bom. Seguinte, qual será a escalação do jogo de hoje? Daqui a pouco a gente conta. Depois do intervalo tem a vitória do Grêmio, que está mais vivo que nunca na Libertadores. Estamos de volta e eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho outra para você. Tá, posso perguntar primeiro? Tá, pergunte que depois eu pergunto. E o Grêmio, então? Agora a minha pergunta. Que time do Janho. Você não secou direito ontem. Ah, eu? A culpa é minha agora. Você não secou direito. Exatamente. Não deu a secação. Não deu certo. O Grêmio venceu e segue vivíssimo na Libertadores. Pega aí. Se o Grêmio de novo ganhasse na Libertadores, eu nunca mais apareço nessa TV. O Grêmio precisava vencer para depender apenas dele mesmo na última rodada da fase de grupos. E o time gaúcho mostrou o porquê do treinador confiar tanto assim na sua equipe. Então eu sempre falo para vocês, o meu grupo ele é maravilhoso. O meu grupo, sempre que o Grêmio precisa, ele vai lá e dá conta do recado. Não é por nada que nesses 30 meses esse grupo conquistou seis títulos. Dentro de campo, o show foi comandado por Everton. O Cebolinha marcou os dois gols do Grêmio. Nos dois, ele deixou a galera toda para trás e meteu bonito no gol. Dois golaços do Everton, não é por nada que esse garoto está na seleção. Dois golaços com a ajuda de todo mundo. Nós conseguimos esse resultado brilhante aqui no Paraguai. E não é que o Renato mandou um recado até para mim e para o ET na coletiva? Sei que estava muita gente secando o nosso Grêmio, o nosso grupo, mas o Grêmio está vivíssimo. É, tá. Só que não, né, Renato? Não sabemos até quando vai estar viva dessa forma. Agora é o seguinte, lembra no começo do programa o Wilson falando de novo esse assunto? Então, vamos falar do Coritiba, porque de novo teve uma conversa da possibilidade da saída do Wilson. É isso aí. Quem está ao vivo com a gente é o Robson de Lazeri. Está aqui com a gente de plantão para falar sobre esse assunto. Parece que ele não gostou muito desse papo de novo, né, de Lazeri? Você está no conto ou está aqui? Esse aqui é o Eli Mauro. Um abraço a todos. Que diabo? O que é isso, cara? O que está passando ali atrás? Cuidado! Cuidado! Invasão! Invasão! Cara! É um fantasma na altitude. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu concentrar aqui que o negócio foi complicado. Bom, retomando aí o assunto do questionamento, no começo do ano teve uma possibilidade, sim, do Wilson sair para a Chapecoense e esse boato tomou conta aí dos bastidores do Coxa. O Wilson, esse ano, passa a ter um salário bem alto, acima de R$ 150 mil por mês. É o maior salário do elenco de um clube que tem um orçamento bem menor do que tinha no ano passado. Vai para o segundo ano seguido da Série B. Então, vira e mexe, surge essa conversa. O Wilson está voltando de uma lesão na mão. Vai retomar a titularidade a partir da estreia na Série B contra a Ponte Preta na próxima segunda-feira. E o Muralha, que foi contratado pelo clube para esse período, foi muito bem. O Wilson vai deixar o Muralha no banco a partir de agora, mas valeu esse questionamento que ele não gostou muito. De novo a Chapecoense interessada no Wilson. Vamos conferir o que ele falou. Deu uma resposta bem polêmica. Cuidado, hein, Delazer. De novo esse assunto. Mais uma vez, cara. Como eu sempre falei, eu sou feliz aqui. Eu tenho um pensamento de voltar com Curitiba para Série A sempre. Foi o que eu passei. A minha vontade de ficar é muito grande. Às vezes, acho que até maior do que a vontade do clube, sei lá, de outras pessoas. Eu não tenho vontade nenhuma de sair daqui. Declaração polêmica, portanto, do Wilson. Segundo ele, a vontade dele ficar é maior, inclusive, do que pessoas do clube. O que é isso, cara? Ah, esse enuncho, saco. Deixa os caras passarem para lá e para cá. O que é aquilo ali, cara? O Curitiba está contratando o volante de Matheus Salles. 23 anos, faz 24 agora. Em maio, ele veio emprestado do Palmeiras. Disputou o Paulistão pelo Novo Horizontino. Já que tem gente passando para lá e para cá, vou cair fora também. Tchau, Su. Cara, o que é isso, cara? Caramba, vem, vem. É um Pikachu. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Era um Pikachu ali, tem agora o seguinte. Vamos mudar o assunto. Sabia que pode ser muito fácil limpar as paredes da sua casa? Olha aqui o que a gente vai mostrar para você. É a tinta limpeza Total Souvenir, que você encontra, claro, na Tintas Virginia. Com ela, você conta com a tranquilidade de saber, quando sujar, dá para limpar. Olha o que a Tarsila está fazendo ali. Dá para limpar, não é? Olha lá. Dá sim, Mauro. Olha só, diferente. Muito legal, olha a diferença. E aí, aquela zaga bem postada. É mais ou menos assim, ó. E aí, a sensação é boa. Assim com a tinta limpeza Total, a tinta lavável, a sujeira não tem vez, feita para todas as paredes da sua casa. Ela garante alta durabilidade, protege contra respingos, disfarça antigas imperfeições, conta com acrílico super lavável de fácil limpeza e que não deixa manchas. Com o pano macio, úmido, como a Tarsila está fazendo aí, é muito, muito, muito fácil. Qualquer tipo de gordura, qualquer tipo de sujeira, é só chegar na Tintas Virginia, mais próxima aí, pedir a sua tinta Souvenir Limpeza Total, porque a Virginia é especialista em tintas. Com certeza, Mauro. Obrigado, Tarsila. Obrigada. Valeu. Até mais. Dá para voltar lá fora? Ah, eu não estou me aguentando, gente. Sério. É coisas que só acontecem com biláceres. Pai do céu, pai do céu. Ó, é o seguinte, vamos centrar, foco no programa. Vamos falar, voltar a falar do jogão, né? Decisão para o Atlético na Libertadores. É, para vencer o Jorge Wilstermann e confirmar a classificação, o Furacão confia em um jovem que se tornou aí uma mina de ouro para o clube. Cara, que demônio que era aquilo, cara. A simplicidade do Bruno Guimarães está nas palavras. Sei do ano que vem, né, 2020, Olimpíada e tal. E também no jeitão alegre e extrovertido desse carioca de 21 anos que vive há pouco menos de dois anos em Curitiba. Morei aqui em Virizabel, eu vinha para o Maracanã andando cinco minutos de casa. Do time de aspirantes do Furacão campeão estadual no ano passado, juntos com o técnico Tiago Nunes, ele, Renan Lodi e Léo Pereira saíram para explodir na equipe principal. Eu sempre lembro para eles que há um ano atrás o Bruno estava ali completando o treino, né, completando o treino, nem jogava um pouco mais, né, Bruno? Os holofotes estão em cima do Atlético. Campeão da Sul-Americana do ano passado. Grande campanha na Libertadores desse ano. Algumas das principais revelações aquecem o mercado das especulações. A próxima janela de transferências para a Europa é no meio do ano. E no Furacão atual, Bruno Guimarães é o alvo número um. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o Chelsea prepara uma oferta de 173 milhões de reais para levar o Bruno Guimarães. Shakhtar da Ucrânia, Lille da França e os italianos Juventus, Internacional e Milan também já foram citados como possíveis destinos da joia atleticana. Sobre a estandagem, eu acho que é normal, pelo que a gente vem fazendo, né, mas eu peço para os meus empresários nem me passarem, deixo isso aí para eles resolverem. Eu sou um jogador 9'7, tenho idade olímpica, penso em continuar marcando meu nome aqui, penso em poder ir para a seleção e isso aí eu deixo na mão dos meus agentes. Os conselhos que o treinador rubro-negro dá para o Bruno parecem servir para todo o time que vai defender a liderança do Grupo G hoje na Bolívia. Se entrarmos em uma, em alguma circunstância diferente, achando que temos mais potencial do que temos, a gente pode se perder pelo caminho e as badalações como seleção brasileira, Europa, essas coisas que vocês ficam falando, podem interferir e nos atrapalhar. Um empate contra o Wilsterman, se pode não garantir matematicamente a classificação, será considerado um passo fundamental para a vaga. Em tempos de holofotes totalmente direcionados para o Atlético, a humildade até dos principais destaques pode fazer a diferença na luta por um lugar nas oitavas de final. É pézinho no chão, acho que é continuar aqui, continuar jogando, continuar indo bem, continuar ajudando a equipe, acho que isso tudo vai se levando aos poucos para uma possível convocação via. Muito legal, muito legal. Seguinte, é Bruno Guimarães e mais 10, né? O Santos, Jonathan Paulander, Léo Pereira e Renan Lodi, o Camacho aqui de voluntão, Léo Cittadini e o Bruno Guimarães na meia, aí o Nicão do lado, o Rony do outro e o Marco Rubem. O Marcola, é, bacana. Esse é o time do Atlético contra o Jorge Wilstermann. Cara, e Pikachu, cara. Não, eu não superei, eu não vou recuperar isso tão cedo. Cara, eu não tô conseguindo. Então vamos recuperar essa imagem, faça um filminho com isso para a gente ler. Cara, eu não tô conseguindo. Bom, tem time brasileiro, um time brasileiro a menos na Libertas. É, o Galo. Perdeu o jogo em casa e a chance de continuar na Libertadores. Enquanto isso, o lado azul, o Grêmio, continua 100%. Cruzeiro. Eu falei Cruzeiro? Cruzeiro. Você falou São Paulo. Cruzeiro. Você falou azul também, gente. É, esse Pikachu. Você falou São Paulo. Sabe quando dá errado para o carinha ali, ó? Olha que chance, hein? Vai lá, Ricardo Oliveira, na cara do gol. É só fazer. Perdeu. É, assim tá o Galo Mineiro. Principalmente no primeiro tempo tivemos mais chances claras de gol. Não conseguimos concluir em gol e acabou que o time adversário conseguiu. Ele veio à proposta dele de jogar por uma bola. E faltando quatro minutos para o fim do jogo, Zunino não deixou a bola sair. Passou bonito. Felipe Carbadio matou no peito. Tocou por cima do Vitor. O Nacional do Uruguai fez a festa da vaga em Minas Gerais. Uma tempestadezinha que a gente tá atravessando, mas o futuro é brilhante. Porque nós somos homens, vamos trabalhar bastante. Nós temos uma equipe muito qualificada, com pai de família, com gente séria. E que vai trabalhar muito para fazer o melhor nesse campeonato brasileiro, já começando no sábado. Primeira eliminação de time brasileiro na Liberta. Tá feia coisa pro Galo Mineiro. De bem com a vida está a parte azul de Minas. Ó o Fred fazendo gol bonito. Décimo sexto gol dele no ano. Tá bem, hein? Sem vitórias, não há confiança. O campeão mineiro já está classificado 100% de aproveitamento. Aí o Sassá vai bater o pênalti. Foi, não foi, fez que foi e acabou fundo. Marcou esse aí 2x0. Cruzeiro contra o Deportivo Lara de Portões Fechados. O Cruzeiro tá na próxima fase da Liberta. Muito bem. Que fase, que fase do Galo. É só uma tempestadezinha. É só. Que passe longe de mim essa tempestade. Ainda não tô conseguindo engolir ainda. Seguinte, você tá com um problema no seu sorriso, tem que deixar ele saudável, né, gente? Com certeza. E por isso, vamos falar com a doutora Bruna pra falar sobre o Oral Unic. Fala, doutora. Opa! Bom dia, Kelly. Bom dia, Mauro. Hoje eu vim falar com você que precisa de aparelho, mas não quer usar o aparelho. Ah, doutora, eu não quero usar aquele bracket, eu tenho vergonha. O meu trabalho não permite de usar esse aparelho, porque eu falo bastante. Você já conhece o aparelho invisível? Hoje nós temos as placas de alinhadores. Olha esse daqui, por exemplo. Tem coisa melhor do que você tirar um aparelho pra você higienizar. E mesmo assim, você ter o seu tratamento, você estiver lá com ele e consegue fazer os alinhamentos. Esse é o, como nós chamamos, ClearCorrect. É um aparelho invisível que nós vamos colocar em você e fazer todo um acompanhamento. Ele vem, nós fazemos todo o seu planejamento e mandamos pro Texas. Em dois dias ele volta pra gente e já tem toda a previsibilidade do seu aparelho. Tem coisa melhor do que você colocar um aparelho e saber quando você vai tirar? Não. Então, ligue agora e agente sua avaliação no 372-6600 ou no 991-97-6600, que eu tiro todas as suas dúvidas lá dentro da clínica. Oral único, cada sorriso é único. É, Passaí. Verdade, verdade. Vai igual o Corinthians. É. É. Valeu, Kelly. Não, não, peraí. Temos, né, querido? Igual o Corinthians. Tão levar só Paulista esse ano, né? Aí eu vou concordar com a gente. Nem liberta, vocês estão disputando. Um beijo, tá? Tchau, Kelly. Folga. Valeu, Mauro. Valeu, RT. Valeu.